E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galax S20 FE. A dica é sobre como você definir uma foto ou um vídeo como plano de fundo da chamada do seu celular. Por padrão, quando você vai ligar para alguém ou receber chamada de alguém, ele vai aparecer um tipo de um plano de fundo aí. Então ele já tem um plano de fundo definido e eu vou mostrar para vocês. Estou aqui com outro smartphone ligando para esse celular e olha o que acontece. Esse aí é o plano de fundo padrão. Vou desligar aqui e beleza. Esse aí é o plano de fundo normal que tem nele. Vamos agora definir um outro. Para definir, você vai fazer assim, clica aqui no telefone. Aqui no telefone, você vai agora nos três tracinhos, nos três pontinhos. Posso clicar aqui em cima dessa opção. Chegando aqui, agora eu vou em configurações. Aqui em configurações, o que eu posso fazer é pegar aqui, plano de fundo de chamada. Posso clicar aqui em cima. Aí ele tem aqui a aparência. Olha aqui, a aparência só vai mudar como fica a foto, os botões e o número. Então em aparência, ele está mostrando aqui um exemplo com a fotinha aqui no meio, aqui o número e o nome. E aqui diferente, do lado direito e os números aqui do lado esquerdo. Só muda isso. Se eu escolher esse, vai ficar assim. Esse vai ficar dessa forma. Beleza. Posso clicar aqui para trás. E agora sim, em planos de fundo, ele tem um aqui que é um padrão. Você vem agora em mais. E aqui em mais, você pode selecionar da galeria ou criar usando emojiar. Nós vamos mostrar da galeria. Então vem aqui em galeria e beleza. Eu posso colocar uma foto. E nesse momento, eu vou definir uma foto. Pegou aqui a foto e vou definir como plano de fundo de chamadas. Beleza. Foi definida uma foto. Vou agora no número aqui, que eu estou usando para teste e vou fazer uma ligação. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com muitos outros vídeos que já foram gravados do celular Galaxy S20 FE. E você pode gostar de assistir. Ainda não é inscrito no nosso canal? Faça sua inscrição agora, deixe o sininho ativado. Assim você receberá a notificação dos novos vídeos. Todo dia gravamos aqui, no mínimo, dois vídeos novos para o canal. Então vou agora clicar aqui em fazer a ligação e vou ligar. Lembrando que vai aparecer aqui como uma chamada recebida. Mas se eu estivesse fazendo uma ligação, ia aparecer do mesmo jeito. E isso que é interessante. Então estou ligando e olha aí que interessante. A foto está definida aqui. Vou desligar de novo e vamos voltar na mesma tela. Então estou aqui na mesma tela. Eu posso vir de novo em plano de fundo. E aqui já tem os planos de fundo. Ele vai armazenando os planos de fundo que eu posso usar. Se eu clicar no mais de novo, eu vou agora selecionar a galeria e vou pegar um vídeo. Então tem aqui um vídeo. Beleza. Olha que interessante. Ele mostra o vídeo. Eu tenho como usar o som do vídeo como toque. Isso aqui é muito legal. Tenho essa opção aqui também. Temos aqui a forma do exemplo que ele vai ficar. E você vai notar que ele tem uma tesoura aqui no meio. Se eu clico na tesoura, o que eu posso fazer é recortar. Dependendo, tem uma parte desse vídeo que mais me interessou. E eu posso pegar essa aqui e clico em ok. Então estou cortando um vídeo. Ele vai cortar esse pedaço que eu mais gostei do vídeo para ser o fundo da chamada. Quando eu estiver satisfeito aqui com o recorte, com o som do vídeo do toque, eu vou definir o som no fundo de chamada. Então definir como fundo de chamada e beleza. Foi definido. Vou sair dessa tela de novo e vou agora fazer a ligação. Vou ligar aqui mais uma vez para mostrar para vocês como ele vai ficar esse fundo. É bem interessante esse recurso. Ele é um recurso nativo. Vai aparecer agora o vídeo como fundo. E você pode escolher outro também. Caso depois você não queira mais nenhum desses, você não gostou de algum deles ou não quer mais deixar, você pode vir aqui nessa opção em configurações, plano de fundo, 10 chamadas de novo, plano de fundo e vai ver que ele foi armazenando alguns. Aí você clica e segura, clica e segura, excluir, excluir e ele vai voltar para o padrão. Ou você mesmo pode clicar em cima dele e ele escolhe aqui como padrão, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa o like do vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!